Sendo num país que tem uma tradição de cinema forte, que tem uma tradição de imagem forte também, quando o projeto Museu de Cinema foi apresentado, achei que foi um projeto muito interessante, porque é muito abrangente. Gostei da maneira de abordar a questão da preservação do patrimônio através da realização de um museu, mas não de uma forma clássica, tem a vertente da exposição, tem a vertente do debate de ideia, tem a vertente também das projecções. Gostei mesmo da ideia de permitir, assim, criar esta vertente de educação cinema para o público de estudante. Muitos não conhecem a história do cinema mizemicano e os cineastas e as produções.